Então, meus amigos, tem jogo completo liberado no PlayStation 4 pelo final de semana, nova atualização no PlayStation 5 e as principais notícias até o momento a gente confere agora. Te amo! Então, meu amigo, como sempre, sem enrolação alguma, já vamos direto pro jogo que vai estar gratuito durante este final de semana. O game você já pode ver aí de fundo. É o The Crew 2. O jogo completo vai estar totalmente na faixa a partir de hoje, dia 8 de setembro de 2021, até segunda-feira, dia 12. Que horas? Segundo o mapa aqui a gente vê. E aqui tá Brasil. Ele vai estar liberado pra você jogar a partir do meio-dia, 12hpm, horário de Brasília. O que vai estar liberado? O jogo completo. Durante este final de semana, você pode jogar o jogo completo como se você tivesse comprado ele. O primeiro a me avisar sobre isso foi o JetsTube. Muito obrigado a todos que estão sempre me mandando mensagem das novidades pra eu repassar aqui pra galera. Muito obrigado mesmo. É nóis! Preciso de Plus pra jogar? Tá escrito aqui, ó. Não é preciso assinar a Playstation Plus para baixar e participar do final de semana grátis. Mas, para jogar com outros jogadores, sim, é necessário a Plus. Mas pra jogar, não, cara. Não precisa. Tô aqui confirmando. O que estará disponível? Você poderá descobrir a experiência de The Crew 2 completa, incluindo o episódio mais recente, Us Speed Tour East. Todo o mapa estará disponível para exploração. E você poderá testar sua habilidade em todos os eventos com todos os veículos. João, gostei do game. Gostaria de comprar. Como eu faço? Todo o progresso que você jogar durante esse final de semana estará salvo caso você deseja adquirir o jogo. Inclusive, as versões Special e Gold estão em promoção. Se você tem assinatura da Plus, cai pra R$45,98 a Special ou R$59,98 a Gold Edition. Mas como eu vou ter acesso pra poder jogar gratuitamente durante esse final de semana? Esse aqui, ó. Através do Trial. Você vai baixar o jogo completo e durante esse final de semana ele vai estar liberado totalmente. Como encontrar ele no Playstation 4? É muito simples, cara. Você vai vir aqui na Playstation Store e digitar T. Passo. Crew. Esse. Como eu disse, você vai ter acesso ao jogo completo pelo Trial. Então é só vir no Trial, clicar em baixar. Tá aí baixando, só pra galera olhar o tamanho. 54 GB. Então sim, é um jogo grande mesmo. Mas de qualquer forma, tá aí. Segundo o site oficial, a partir do meio-dia, de hoje, dia 8 até o dia 12, você pode jogar o jogo completo gratuitamente. O primeiro, The Crew, eu joguei, mas o segundo não. Então não sei se o jogo é bom ou ruim. Mas cara, de graça, vale a pena, se você estava olhando o jogo, vale a pena baixar, ver se te agrada. Se você gostar, aí talvez você compre o jogo pra continuar jogando. E hoje, dia 8 do 7 de 2021, o Playstation 5 recebeu uma nova atualização. Aqui já está terminando de fazer o download e a atualização tem cerca de 902 MB. Então terminou aqui, já vamos conferir. Vamos em Exibir Detalhes. Essa atualização tem o número 21.01-03.21.00, arredondando 3.21. A anterior era a 3.20, que foi lançada dia 9 do 6 de 2021. Então temos aí quase um mês desde a última atualização. Novidado, você já pôde ler aí, é uma daquelas atualizações pequenas que visam estabilidade. Essa atualização do software de sistema melhora o desempenho. Então pelo menos na nota aqui, nada. Mas de qualquer forma, vamos atualizar. Sempre deixe seu console na última atualização. A maioria são obrigatórias, mas mesmo que não seja, cara, a meu ver, sempre deixe atualizado, pois vários bugs são corrigidos. Enquanto atualiza, eu vim aqui no site oficial para ver se tinha alguma nota específica sobre essa atualização, pois já aconteceu de no console não ter nada escrito e aqui no site ter alguma informação, mas não é o caso dessa. Pode ver aí, e a atualização 3.21, a mesma coisa que estava mostrando lá, somente desempenho do sistema. Então está aí, já acabou de atualizar, então fica só a cargo de informação mesmo. Nenhuma novidade. Galera, e lembrar vocês que hoje, dia 8 do sete, também tem State of Play. Vai começar exatamente às 18 horas. Eu devo assistir em live lá na roxa. Então pouco antes eu já devo começar a transmissão. Caso você queira assistir com a gente, será muito bem-vindo. Lembrando que já foi dito que não teremos novidades sobre os jogos First Party. Mas de qualquer forma, vamos assistir. Desde já agradecer sempre a galera que tem dado suporte, tanto aqui como lá. Cara, muito obrigado. Então, meu amigo, se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se, ativando o sininho das notificações. A gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintal